Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E agora a gente vai falar sobre prótese mamária. Quais são os tipos, como escolher e eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa cirurgia. Quem responde para todas as mulheres que tem essa vontade de colocar silicone é o doutor Saulo. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. Obrigado pelo convite e respondendo a pergunta aí, tá? Quanto aos tipos de próteses, as próteses elas são classificadas pelo seu conteúdo, que tem as próteses que tem silicone gel ou as próteses com solução salina. Elas também podem ser classificadas pelo seu invólucro, certo? Que são as próteses que tem o invólucro texturizado ou liso. Das texturizadas, tem as nanotexturizadas, as microtexturizadas. E elas também podem ser classificadas pela sua forma, que são as próteses anatômicas e as próteses redondas. Além disso, dentro das próteses redondas, existem as próteses de perfil baixo, as próteses de perfil médio, alto e super alto. Quando nós escolhemos as próteses, isso vai muito também da experiência do profissional, certo? E existe também aí uma escolha com relação ao que o paciente deseja também. Então, dependendo do que o paciente deseja, certo? Nós fazemos aí uma cordância para nós escolhermos uma forma que melhor e agrade a paciente, certo? A respeito das cirurgias, a próteses mamária pode ser colocada nos casos em que não há excesso de pele, simplesmente ela é introduzida, ela pode ser introduzida no plano subglandular, subfacial ou submuscular, certo? E se houver excesso de pele, aí a necessidade de se retirar a pele, fazer uma mastopexia conjuntamente, certo? No mesmo tempo. O que nós temos hoje para oferecer para o paciente aí de novidade, é uma modalidade de cirurgia que é chamada prótese de recuperação rápida, ou fast-track recovery, onde nós fazemos a cirurgia e colocamos o paciente, certo? De volta às suas atividades num período de 24 a 72 horas. Então, de 24 a 72 horas, é possível o paciente já voltar ao trabalho, voltar a dirigir. Então, nós encurtamos, certo? O pós-operatório e o período de dor desse paciente de 15 dias para 1 a 3 dias, certo? Obrigado, Maeta. Um grande beijo. Obrigada pela participação.